A gente fala agora sobre animais silvestres, porque cada vez mais, gente, animais silvestres estão invadindo o perímetro urbano de Três Lagoas. Depois de Tamanduá, depois de Anta, agora chegou a vez de uma jaguatirica, viu gente, dar o ar da graça aqui na cidade. Neste domingo, uma onça da espécie jaguatirica apareceu no quintal de uma residência no Jardim Dourados, em Três Lagoas. A presença do animal no perímetro urbano chamou a atenção dos moradores. O felino foi capturado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental e solta em uma área de reserva em Brasilândia, onde existem várias espécies de animais silvestres. Segundo o professor de Zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, José Ragusa Neto, não deveria ser comum esse tipo de animal na cidade. Mas, de uns tempos para cá, tem sido. Está se tornando comum. De uns tempos para cá, nós temos tido que cidades, que áreas urbanas, para começar principalmente as periferias, têm sido invadidas por animais selvagens, por gatos em particular, como, por exemplo, a onça parda. E, nesse caso, nesse momento, aqui em Três Lagoas, essa jaguatirica. O que ocorre é que esses animais estão passando por um processo muito acelerado, muito intenso de perda de habitat. E, então, na medida em que, nos territórios que existem ainda na natureza, a reprodução se desenrola, novos indivíduos são incorporados às populações, eles procuram por novas áreas para fundar seus territórios. Então, muito provavelmente, esse daí é um macho jovem que foi expulso do seu território natal. É muito comum isso entre os mamíferos, os machos jovens serem expulsos do território natal para procurarem por um lugar para se estabelecer e constituir uma área de vida e ter uma família. Ou, pelo menos, ter uma parte de território que ele compartilha com fêmeas. E, esse animal encontrou aqui a periferia de Três Lagoas e, muito provavelmente, ele também estava procurando alimento. As jaguatiricas procuram muito por roedores e os roedores são abundantes nas áreas urbanas. Então, é muito provável que ele, tentando encontrar um lugar para viver, também estava tentando encontrar alimento. A jaguatirica é um tipo de animal comum em regiões de cerrado, como explica o professor. De certa forma, dentro da realidade atual de fragmentação do cerrado, ainda nós temos uma certa quantidade de jaguatiricas por aí, embora a gente não tenha números oficiais. Mas, as jaguatiricas, elas são animais muito comuns no cerrado, no pantanal, são muito comuns onde existam roedores e assim por diante. Devido à expansão das florestas de eucalipto em Três Lagoas, muitos animais silvestres passaram a ser vistos com frequência no perímetro urbano. Sim, então, justamente, por exemplo, as florestas de eucalipto não são locais que têm uma grande oferta de alimento. Então, é comum que eles, além de utilizar o que sobrou do cerrado, se aproximem das áreas urbanas. Então, isso é algo com o qual nós vamos conviver cada vez mais. As empresas de celulose, conforme o professor, têm projetos para a preservação da fauna e flora. Eles têm um programa de monitoramento e eles têm projetos futuros que serão muito importantes de conectar os fragmentos de cerrado através de corredores. E nos estudos que têm feito, principalmente aí no Pontal do Paranapanema, onde se estabeleceram corredores entre os fragmentos de Mata Atlântica, as jaguatiricas estão entre os protagonistas que vêm utilizando esses corredores. Segundo o professor, a jaguatirica não causa perigo às pessoas. Não, não. Elas são animais tímidos, elas têm entre pequeno e médio porte. Então, assim, se a gente pensar nos nossos pets como parte já da nossa sociedade, porque, inclusive, muitos consideram pets parte da família, você pode pensar que alguns pets podem ser vítimas de uma jaguatirica. Um filhotinho de cachorro, filhotes de gato, por exemplo, uma jaguatirica faminta, estressada, ela poderia causar algum mal a um animal desse. Ela poderia atacar para tentar utilizar como alimento. Mas, veja, se você procurar, você dificilmente vai encontrar algum relato sobre isso. Isso daí tem potencial de acontecer. E eu até me refiro a esse potencial, inclusive pensando nas onças pardas que andaram invadindo áreas urbanas. Nem sei se invadindo, vindo para as áreas urbanas. E que, justamente, algumas, por exemplo, elas, vamos dizer assim, entre aspas, se viciaram em comer gatos que elas pegavam na rua à noite.